Música Oi gente, vocês estão prontos para começar? Tia Linha está pronta e nosso grande homenageado de hoje, Cândido Portinari também. Pipoca na mão e vamos lá gente, caminhar na vida e na obra desse grande mestre, Cândido Portinari. Cândido Portinari nasceu no dia 30 de dezembro de 1903, numa fazenda lá em Brodowski, uma pequena cidade rural de São Paulo. Filho de imigrantes italianos, os pais de Cândido Portinari vieram lá da Itália, Sra. Domênica e Sr. Jovan Portinari. Tiveram 12 filhos, Cândido tinha 11 filhos. Diziam que Cândido tinha nascido de dentro de um pé de café, porque ele era muito pequenininho. Era uma família muito unida, eles adoravam ficar juntos. E desde pequenininho já era notável o talento de Cândido Portinari. Ele adorava pintar e desenhar. E saía pela cidade, ele recolhia gravetos e ia desenhando na terra. Desde pequeno ele gostava de retratar os temas reais e retratar tudo o que ele via na sua infância. A sua infância foi ponte de inspiração para a sua vida toda. Ele adorava retratar as brincadeiras de criança, as crianças brincando à noite, as crianças jogando bola. Quem conhece mãe de rua? Ele adorava também pintar as crianças soltando pipa, os balões de São João, a natureza, o cachorrinho magro, o lavrador com grande pé representando o trabalho na terra. E assim, Cândido Portinari foi retratando toda a sua infância. Era pequenininho e era de uma família muito humilde. O seu sonho era ganhar uma caixa de lápis. Vocês imaginam, gente, vocês com tanto material, o sonho dele era ganhar uma caixa de lápis. E ele adorava ir na venda, porque o dono da venda colocava ele em cima do balcão e ele ia desenhando no papel de embrulho ao qual aquelas pessoas compravam as coisas. E o dono da venda embrulhava o que aquelas pessoas compravam com os desenhos de Cândido Portinari. Mal sabiam eles que estavam levando para casa grandes obras. Quando ele tinha nove anos, pintores da Itália vieram para a cidade para reformar a igrejinha. E Cândido Portinari, com seu grande talento, aos nove anos, ajuda na pintura do céu de estrelinhas da cidade de Brodosa. Aquela igrejinha. Gente, que coisa mais linda. E a família já notava o seu grande talento. E eles incentivavam o sim, o Portinari. E tinham a preocupação para que ele fosse estudar numa cidade grande, para que ele pudesse ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho. E Cândido Portinari, aos 15 anos, pega o trem e vai para o Rio de Janeiro. Não foi fácil deixar a sua amada família lá em Brodosa. Mas Cândido Portinari tinha um grande sonho. Chegando no Rio de Janeiro, ele vai direto para a Escola de Belas Artes. E leva um saco de dinheiro. Era toda a economia que o senhor Jovan e dona Domênica tinham guardado para ele para fazer os estudos no Rio de Janeiro. Mas a Escola de Belas Artes não o aceita, porque ele tem pouca escolaridade. E aí ele vai para o Liceu de Artes e Ofício. E o Liceu o aceita e logo ele começa a mostrar o seu grande talento. E logo a Escola de Belas Artes o aceita. No começo não foi nada fácil para Cândido. Ele dormia no banheiro da piscina. As coisas melhoraram um pouquinho e ele foi dormir debaixo da escada. Mas ele era ajudado por pessoas queridas. A dona da pensão dava os lençóis velhos para ele, porque ele tinha que escolher ou comprar tinta ou comprar dela. E aí ele ganhava esses lençóis e pegava as pinceladas grandes de tinta. E isso depois, com o tempo, vai se tornar também o estilo Cândido Portinari. E aí, gente, ele acaba ganhando um salão de Belas Artes, um concurso de arte. E vai lá para Paris. E esse momento em Paris é muito importante para ele. Ele conhece Maria Martinelli, uma uruguaia, que vai ser o grande amor de sua vida, se torna sua esposa. E eles têm um filho, João Cândido Portinari, que é um grande amor na vida de Cândido Portinari. Lá em Paris, ele entra em contato também com grandes mestres da pintura, como o Picasso, o Cubismo e o Guernica, que é uma grande obra importantíssima. Conhece também os murais modernistas de Diego Rivera. Conhece também Ernest e Ewing, expressionismo. Muita coisa importante acontece em Paris. Mas Cândido Portinari é um grande observador e sente muita saudade de sua terra natal. E ele diz, eu vou pintar aquela gente com aquelas roupas e com aquelas cores. Cândido tinha em sua memória as cores de Brodowski. Aquela cor de terra, as cores de barbante, as cores laranja e o céu azul de Brodowski. E quando ele volta para o Brasil, ele desenvolve mais de 5 mil obras. Ele é um grande observador e um grande modernista. Mesmo não tendo participado da Semana Moderna de 22, ele é um grande modernista da segunda fase do modernismo, porque ele tinha dentro da alma dele muita expressão. E ele contava sobre os temas nacionais e reais sobre a sua terra. Cândido teve durante muitos anos um ateliê lá no Rio de Janeiro, na frente da praia. E ele deixava o ateliê dele impecável. Ele gostava de receber as pessoas no ateliê, para que ele pudesse ficar pintando e conversando. Gostava também de encontrar os amigos. E ele recebia grandes pensadores, grandes pintores. Até Mário de Andrade. Quem lembra de Mário de Andrade? Ah, minha gente! Mário de Andrade se tornou um grande amigo de Cândido Portinari. E era engraçado ver os dois juntos, porque Mário de Andrade era muito alto e Cândinho era baixinho. Mas, ah, nada disso foi empecilho para a grande amizade que nasceu entre os dois. Cândido Portinari falava através dos seus pincéis. Tinha amor pela terra. Era um grande mestre conhecedor de técnicas de pintura e desenho. Cândido Portinari nos deixou um grande legado de desenhos, de pinturas, murais, igrejas. Foi um grande mestre, minha gente. Esses artistas têm a vida muito rica, com muitas histórias. A gente sempre faz um resumo para poder apresentar para vocês um pouco sobre a vida da obra desses grandes mestres brasileiros. E agora, gente, nós vamos falar das obras de Cândido Portinari e do legado maravilhoso que eles nos deixou. Mais uma coisa importante para eu falar para vocês. Vocês sabem que lá em Brodós, que a casa de Cândido Portinari foi mantida e é um museu. É como se fosse aquela casa, é como se fosse um grande caderno de desenho de Cândido Portinari. E não podemos deixar de falar também do Projeto Portinari. João Cândido vem fazer um trabalho de detetive maravilhoso. Quem puder, visite o site do Projeto e vão também lá para Brodós, conhecer o Museu de Cândido Portinari. Bom, gente, eu espero vocês lá nas obras e depois vamos começar a nossa atividade, que é a parte que nós mais gostamos do The 55 Project Nest. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês lá nas obras de Cândido Portinari. Oi, gente, chegou a hora de falarmos das obras desse grande mestre brasileiro. Essa obra aqui, a Tia Ninha fez uma inspiração dos meninos empinando pipa. Eu vou sair de cena porque eu quero que vocês prestem muita atenção agora nas grandes obras desse grande mestre Cândido Portinari. Estou aqui, do lado, narrando as obras. Vem comigo, gente, vamos curtir. Cândido Portinari foi um grande retratista. Ele tinha muito conhecimento das técnicas de pintura e de desenho. Olha que primor esse retrato que ele fez do grande escritor Rui Barbosa. Ele fez também um retrato muito importante para a família Rockefeller. E ele foi o primeiro artista brasileiro que entrou para o acervo do MoMA, um grande museu de importância lá em Nova York. E agora, observem essa obra, Os Retirantes. Essa obra é muito importante para o acervo brasileiro. É uma série que retrata a fuga do Nordeste. As pessoas estão em busca de uma vida melhor. Estão fugindo da miséria e da fome. Da criança ao avô, todas as pessoas representadas mostram o cansaço, a dor, a fome. A imagem impressiona, me deixa até triste. Sinto vontade de ajudar todas aquelas pessoas. Essa série, ela tem quatro obras. Mas uma delas nunca voltou para o Brasil. Ficou no Museu de Arte Moderna de Paris, o Pompidou. E as outras três estão no MASP, no nosso lindo museu de arte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. E o Lavrador de Café? O retrato do trabalhador brasileiro, das lavouras, as mãos grandes, marcando a força de trabalho, com a enxada na mão, a pele queimada do sol e os pés plantados na terra. E o Mestiço? Outra grande obra importante, que faz parte de outro grande acervo brasileiro, da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Ninguém pode deixar de visitar a Pinacoteca e ir visitar o Mestiço, que faz parte do acervo. E a Fauna e a Flora? Eu amo essa obra, gente. Dá uma olhada, que espetáculo de cores, informações, sensações. Olha a beleza dessa obra. Portinari, você é mesmo um grande mestre. Agora vamos falar de uma obra importantíssima. Guerra e Paz. Um grande presente para a ONU, em Nova York. Essa obra é o grande símbolo da paz do planeta Terra. Gente, que orgulho de Cândido Portinari. Isso é muito sensacional. É um verdadeiro masterpiece. A obra é gigante, com 14 metros de altura, uou, pintados em grandes painéis de madeira. E ela mora lá em Nova York, na sede da ONU. E essa obra, As Cambalhotas? Lembra que Portinari amava hidratar tudo o que ele via na infância? E o futebol? As crianças jogando pola. E os meninos empinando pipa? Ai, gente, que coisa linda. E o circo que chegou na cidade? Gente, isso é tudo muito maravilhoso. Esse grande mestre Portinari deixou um acervo incrível para todos nós brasileiros. Oi, gente. Eu estou escondida aqui atrás dos personagens de Cândido Portinari para inspirar vocês para a nossa atividade de arte. E aí, vocês estão preparados? Vocês lembram que Cândido adorava, na infância dele, pintar tudo aquilo que ele via na infância? O circo que chegou na cidade? As crianças empinando pipa? Os meninos jogando bola? As brincadeiras à noite? E as noites de São João? Ai, quanta coisa legal! E o cachorrinho magro? E o lavrador com os pés grandes? Gente, é isso. Nós vamos pegar lápis de cor, que era o que Cândido Portinari mais gostava quando era criança, e vamos nos inspirar na infância dele e fazer um desenho lindo! O que vocês acham? Pode trabalhar também com pedacinhos de papel. Pode também. Olha que lindo o desenho que a pequena Helena fez para a gente. Ela desenhou uma criança empinando pipa. E aí, vamos nos inspirar? Que tal? Eu vou esperar vocês. Bom, gente, Tia Aninha vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença de todos e espero que vocês tenham gostado. Um beijo do The 55 Project Nest, do Cândido Portinari e da Tia Aninha. Beijos!